Vocês estão curtindo o terror de espírito sangue? E aí DJ GEM? É Mandrake, Mandrake na voz GGMT Diretamente é Estante Love Fact É, quando te falarem que você não vai vencer Pode ter certeza que isso tudo é mentira Deposita fé no poderoso pra tu ver Que ele orienta e abençoa a tua vida Se tiver perdido é só você ligar pra ele Parece que não, mas ele sempre tá te ouvindo Tá ouvindo a prece desses maloqueiros Acredita Naquele que sempre te deu a mão Naquele que sempre deu proteção Senhor, é Acredita Naquele que sempre te deu valor Naquele que sempre te ajudou Senhor, é Acredita Acredita Mais intimado do que nua E pra você, valeu? Que quer chamar o DJ D pra tocar no seu rock É só chamar 997-89-1912 997-89-1912 Falar com o meu mano MH Pra você que quer beber aquele bisquezinho de qualidade Revoar no seu final de semana, valeu? Distribuidor do Gordinho Os melhores preços, pô Alô Vitinho Tamo junto Queria passar aqui também, valeu? Pra deixar um salve pro meu mano BR Meu mano cocada Toda a tropa da ladeira Alô MH Alô meu parceiro Camatinha Alô CP Alô Zotique Tamo junto, pô Tropa toda Vamos começar do jeito certo, valeu? Vou soltar a abertura, hein? Podcast 001 do DJ O cara quando sonha E mete as caras no mundão aí Diz eu vou conseguir Eu acredito em mim Eu sou meu fã, pô O cara consegue, pô Mas o cara tem que querer, pô A dificuldade do cara Vai vir dificuldade Claro que vai É um guerreiro Um guerreiro tem que ter batalha, meu parceiro É um guerreiro tem que ter batalha, cara É um guerreiro Versão brasileira Red Dead History Recursos e invitações Aí, aí Eu queria ter a nossa criatividade, né? Chama-nos de maluco Pra nós é brabo Irmão András Para com esse bagulho de beatzinho devagarinho, meu irmão Quer copiar, né? Desgraçado? Nossa mente é foda Vai tomar no cu Acelera essa porra Esse é o pique Ritmo, hein? Ritmado pra caralho Ritmado pra caralho Tem uma mina ali Que todo mundo fala que é doida Tem uma mina ali Fogo masoquista, porra toda Hoje eu decidi Que vou me envolver com essa garota Eu vou descobrir Porque ela gosta de tomar tapão Oh, amarro ela e morro de tesão Oh, a mente dela tem cinquenta tons É fácil não, essa maluca me deixando envolvidão Roda que ela é doida Toda descarada E pede um tapão na bunda Um tapão na cara Essa mina é louca É descontrolada Põe aí na dor E se eu não bato, fecha a cara Roda que ela é doida Toda descarada E pede um tapão na bunda Um tapão na cara Essa mina é louca É descontrolada Põe aí na dor E se eu não bato, fecha a cara Roda que ela é doida Toda descarada E pede um tapão na bunda E um tapão na cara Essa mina é louca É descontrolada Põe aí na dor E se eu não bato, fecha a cara Que tu fecha 10 a 10 Mas o tal do compromisso tu sabe, não vai rolar Sou cachorrão, tu não merece isso Já pensou por um vacilo a nossa amizade acabar Mas eu tenho uma proposta Eu sei que tu vai gostar Então joga, 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 joga essa tchaca pra mim Senta, senta, senta que hoje é a pior que a tua Nós tá da melhor forma, vamos combinar sim Não vai fodendo mais, a amizade continua Então joga, 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 joga essa tchaca pra mim Senta, senta, senta que hoje é a pior que a tua Nós tá da melhor forma, vamos combinar sim Não vai fodendo mais, a amizade continua Então joga, 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 joga essa tchaca pra mim Senta, senta, senta que hoje é a pior que a tua Nós tá da melhor forma, vamos combinar sim Não vai fodendo mais, a amizade continua Ela já topou gerente, já se envolviu com vapor Ela já topou fogueteiro e até por morador O patrão que avisou, sei que tu gosta de aventurar Mas se tu engravidar, por favor não me procura É que esse filho não é meu, e nem do tiquim Esse filho é do humor, do movimento todinho É que esse filho não é meu, e nem do tiquim Esse filho é do humor, do movimento todinho É que esse filho não é meu, e nem do tiquim Esse filho é do humor, do movimento todinho É que esse filho não é meu, e nem do tiquim Esse filho é do humor, do movimento todinho Ei moça, só vim perguntar se esse teu coração tem dono Se não tem até fim da noite eu abandono Pra te ver sentando, pra te ver jogando Senta gostoso que eu pego a pose de malandro Vem jogando, jogando, jogando Vem jogando, me animando O que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Não vou que ela chama, te conheço piranha Pra acertar o vídeo, pra acertar o vídeo, fudeu Vem jogando, jogando O que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama O que ela chama, te conheço piranha A encertura que ela fez comigo, desceu pra bandido Sem medo de se apaixonar na cama Eu vou pra putaria, eu vou pra cachorrado Hoje eu quero trair a minha namorada Não tenho ato alto também, não tenho ex Não tenho ato alto também, não tenho ex Eu nunca namorei, nunca namorei Se eu namorei eu não lembro Mas eu lembro que é coquei Eu nunca namorei Se eu namorei eu não lembro Mas eu lembro que é coquei Sinto um canetinho, Kevin Green Não dá pra namorar Eu fui dar um rolé, eu bebi Eu cheguei com uma garra de batom na minha cara Mais uma vez terminei com minha namorada E dessa vez ela não tava errada Namorar não dá, namorada não Namorar não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Namorar não dá, namorada não Namorar não dá, namorada não Meu coração quer ela, mas meu pau quer um montão Não quero mais namorar Não quero mais namorar Tá chegando o carnaval Vem cá pra vitória Igual fiz com a minha ex Vou fazer com a minha atual Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Ela vai ganhar um tchau Como presente de Natal Vem moleque pra vitória Agora é sarra, sarradinha Namorar não pode Sarra, sarradinha Namorar não pode Nosso sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode Os sentimento é só um grupo de pagode Agora é sarra, 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 sarradinha Namorar não pode, nosso sentimento é só um grupo de pacote Agora é sarra, 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 saratinha Namorar não pode, sarra, saratinha Namorar não pode, nosso sentimento é só um grupo de pacote Hoje ela tá no pique, corretou sua tropa toda Tropa tá desgovernada, só cê tá pros porra louca Ela não é piranha, ela é na vida doida, não é piranha, ela é na vida doida Vem pro país de favela, cê tá com o menor da boca Vem pro país de favela, cê tá com o menor da boca Vem pro país de favela, cê tá com o menor da boca Não é piranha, ela é na vida doida, não é piranha, ela é na vida doida Vem pro país de favela, cê tá com o menor da boca Eu foste pra te ver feliz, só que cê nem quis ouvir o meu lado da história Que o mal é esse, é que cê só vê o seu lado da história Vem pro país de favela, cê tá com o menor da boca Vem pro país de favela, cê tá com o menor da boca E eu foste muito bem, só ninguém passa,zi que você tá bem Se você não tiver vento aqui, aqui Aonde que você tá, Nego Nojo? Vai de papo, de papo Vambora, amor Vambora, amor Ela saiu da favela dela Pra me dar na minha favela Mó tempo não se fala no zap Eu dou dinho pra botar nela Mandando ter moto ou táxi Sai buscar você E meia hora chega na tua direção Localização aqui no PPG Ponto de referência, beco do pistão Essa na minha é um perigo Tatuagem PC no umbigo Sabe da pecado é de bandido O risco no cop é garante Eu saio da favela dela Pra me dar na minha favela Mó tempo não se fala no zap Eu dou dinho pra botar nela Mandando em moto ou táxi Vai buscar você E meia hora chega na tua direção Do localização aqui no PTG Ponto de referência Bego do pistão Essa novinha é Um perigo Tatuagem PC no umbigo Sabe que a percada é de bandido O uísque no copo é carente Vem vem, vem vem Olha só como ela tá, tá Cheio de banha Vou passar sarrando o pico Na bunda, tá escrevendo Vou passar sarrando o pico Na bunda das piranhas Olha só como ela tá tham Cheio de banha Olha só como ela dá, dá, dá Cheito de manhã Pra o pai ficar rana Um sources de um ar Pra o pai ficar fragilizado Não vamos lá Vem aqui se deixa Lembra esse beautiful girls They only wanna do your turn They'll have you suicidal, suicidal And they say it's over Lembra esse beautiful girls They only wanna do your turn They don't have you a suicide, suicide They say it's an old bitch Now I need you, oh girls The only one that knew you They don't have you a suicide, suicide They say it's an old girl Vim pra você agora, sua filha, pra não tô aproveitando esse vídeo Sorte aqui, agora é sua filha, pra não tô aproveitando esse vídeo Zarra não vai goligar o pote Vídeo, zarra não perdoe ou perdoe Vídeo, faz time, forte Then county, eu caí Vote, pote, 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 pote Vote, pote, 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 pote Vote Vitória de pote Oouere o Autoichte, que te pote O esquieto corre de pote Fote x Vem moleque pra vitória Senhora não rotationsar Bora lá embaixo Veio ao P sabe. Mas tranquilo Heian Worte Junta os cuterás. Foda a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão Aqui no baile da ladeira, essa virou moda Aqui na ladeira, essa virou moda Dedinho que fazem, não puxar minha blusa que é nova Da tropa do homem, vem das faixas rosa Dedinho que fazem, não puxar minha blusa que é nova Da tropa do homem, vem das faixas rosa Da tropa do homem, vem das faixas rosa Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Ela quer sentar por cria, porque não é maceta forte Oh, por que não é maceta forte? Ela quer sentar por cria, porque não é maceta forte Oh, por que não é maceta forte? Tá querendo faixa preta, só pra subir seu ibope Piranhato, vai ter que deixar forte Tá brotando no plantão pra tirar foto com o revólver Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Então passa a buceta na Glock Pensa que o escri é bobo Mas de bobo nó não tem nada Pensa que o escri é bobo Mas de bobo nó não tem nada Vai ficar novinha Vai ficar doidona Vai ficar doidona Vai ficar chapada E no final de tudo Vai entrar na vara Vai entrar na rola Vai entrar na pica Vai fuder a noite toda Vai entrar na vara Vai entrar na rola Vai fuder gostoso Os cria da boca Vem pra, vem pra, vem pra cá trocar Que hoje eu tô disposto Tô doidinho pra testar O meu melhor tá novo Vem pra cá trocar Que hoje eu tô disposto Tô doido pra enguiçar Uma matilha dele de novo Vem pra cá trocar Que hoje eu tô disposto Tô doidinho pra testar O meu melhor tá novo Vem pra cá trocar Que hoje eu tô disposto Tô doido pra enguiçar Uma matilha dele de novo Eu vou enguiçar uma matilha dele de novo Nós tá no plantão da boca Vê C.P.A. ficar sem caralho Se tem uma bala voar Pois creia vai voltar pra casa Nós tá no plantão da boca Vê C.P.A. ficar sem caralho Se tem uma bala voar Pois creia vai voltar pra casa Olha eu não sei de onde surgiu Não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil Pra be igual ela não tem, não tem Não sei de onde surgiu Eu não sei de onde vem Essa mulher é uma rajada de fuzil Pra be igual você não tem Ela já veio na intenção de me dar o chá de bucetada Ela veio na intenção de dar o chá de bucetada Você tá pulando, 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 pulando Pula por cima da faixa Vai vem fazendo o movimento Tando na rodinha da barra Vem fazendo o movimento Na rodada da barra Você tá pulando, 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 pulando por cima da faixa Olhazinho em vitória De PCX no porte Cheiroso bem trajado Mas o mar caiu no golpe Oh sorte Oh sorte Oh sorte Oh sorte Oh sorte Cheirinho de perereca Já no arredor Eu ia ficar com a boca Eu morro porAK Não vejo Meu amor fica de julho, no beco da favela vai ter sacanagem Tu olha pra minha cara, eu puxo teu cabelo, aí tu acelera e vem no nível hard Vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso, depois senta mais um pouquinho Só pra me deixar confuso, vem com a boca devagarinho, no boquetinho parafuso Depois senta mais um pouquinho, só pra me deixar confuso Rebola, 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 rebola Só pra me deixar confuso Rebola, 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 rebola Só pra me deixar confuso Frente, pra trás, pra 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 frente, pra trás A previsão de hoje é chuva de uísque Hoje eu vou dar trabalho E se ela continua me ligando Vou mandar pra casa do caralho Namorar é bom Ser solteiro é melhor ainda Foda-se o amor E viva a putaria Ô lourinha, vem foder comigo Tu tem um compromisso de dar pra envolvido Duas amigas, vem correr perigo Quem fecha com discreta Quem senta pra bandido Não vai se envolver Joga na grope Senta gostoso Se tu é tão forte Não vai se envolver Joga na grope Senta gostoso Se que tu foque Que fique bem claro que tu não é minha dona Faço o que eu quero e não é da tua conta Tu sabe que te gosto mais Tu sempre me apronta Quando tô com outras quer passar vergonha Quando tô com outras quer passar vergonha Quando tô com outras quer passar vergonha Passa no pé e bate uma sota-lí-ião Larga no cartão Botar-come-ca-picanhela Pensa no pé e bate uma sota-lí- læ- Craig Bota a capica nela Larga no cartão, bota a capica nela Larga no cartão, bota a capica nela Pensa no ferim, bota a capica nela Lá não do cartão, bota a capica nela Chega o fã, tá bem certinho agora Mudo as ideias, passo revolhando a nota Eu sou o homem da favela Quem é criado é criado, e já pegou a visão Não pode talar e cair, nem ter dó de alemão Se o papo é embrasar, hoje a noite é sotação Da cintura ignorante, olha o volume do pepão Da hora do distante, passa no jornal da boca Ela espreita, como errada, o pai senta, bateu e doce Gosto de amizade, não de reação na merda Então traz essa amiguinha que eu sou a de jogada Fica roubando, tão bem cedinho, agora mudou as ideias Passou a mulher na nota, sou o nome da bandera Quem é cria, não é criada, e já pegou a visão Não pode talar e cair, nem ter dó de alemão Se bater em brasar, hoje a noite é sotação Da cintura ignorante, olha o volume do pepão Da hora do distante, passa no jornal da boca Ela espreita, como errada, o pai senta, bateu e doce Gosto de amizade, não de reação na merda Então faz essa amiguinha Então vem, safadinha, como baseado Vem, menina, vem ficar de quadro Escuta a amiguinha que eu vou te falar Então se prepara que o Ed vai te empurrar A partir de agora o clima vai esquentar Só a buceta e quica, vem bem devagar Vem com a buceta na pica, vou te machucar Pode ficar tranquila, não se preocupar Que hoje eu te fodo vendo a luz do luar Vem, 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 vem Cê tá aí quica, vem bem devagar Vem com a buceta na pica, vou te machucar Pode ficar tranquila, não se preocupar Que hoje eu te fodo vendo a luz do luar Que hoje eu te fodo vendo a luz do luar Só a buceta e quica, vem bem devagar Vem com a buceta na pica, vou te machucar Pode ficar tranquila, não se preocupar Que hoje eu te fodo vendo a luz do luar Que hoje é o Ed vai te empurrar Vendo a luz do luar Que hoje é o Ed vai te empurrar Vendo a luz do luar Deu seis horas da manhã e ela me ligou Com aquela voz de safada querendo calor Logo cedo amor, você me xingou Então vem pra cá, vamos relembrar o jeito que tô sentou Tá na minha cama, vai, vai, toma Tá que tu não sai Do vídeo vai te ir Então senta gostoso pro pai Vendo a na minha cama, vai, vai, toma Tá que tu não sai Do vídeo vai te ir Então senta gostoso pro pai Vendo a na minha cama, vai, vai, toma Tá que tu não sai Do vídeo vai te ir Então senta gostoso pro pai Pê, 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 p Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau